Eu gosto da minha sogra Deixa falar quem quiser É minha segunda mãe É mãe de minha mulher Ela trata seus netinhos Com carinho e devoção É um anjo de bondade Mora no meu coração Eu gosto da minha sogra Deixa falar quem quiser É minha segunda mãe É mãe de minha mulher Ela trata seus netinhos Com carinho e devoção É um anjo de bondade Mora no meu coração Quem condena sua sogra Por um motivo qualquer Esquece que a mãe dele É sogra de sua mulher Nesse chamba eu exalto Num elogio profundo Me pedindo com carinho A todas as sogras do mundo Eu gosto da minha sogra Deixa falar quem quiser É minha segunda mãe É mãe de minha mulher Ela trata seus netinhos Com carinho e devoção É um anjo de bondade Mora no meu coração Quem condena sua sogra Por um motivo qualquer Esquece que a mãe dele É sogra de sua mulher Nesse chamba eu exalto Num elogio profundo Me pedindo com carinho A todas as sogras do mundo Paralela, paralela, paralela Paralela, paralela Paralela, paralela, paralela 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 Se você está contente, bata palmas Se você está contente, bata palmas Se você está contente, quer mostrar a toda a gente Se você está contente, bata palmas Se você está contente, bata o pé Se você está contente, bata o pé Se você está contente, quer mostrar a toda gente Se você está contente, bata o pé Se você está contente, quer risada Se você está contente, quer risada Se você está contente, quer mostrar a toda gente Se você está contente, quer risada Se você está contente, grite viva Se você está contente, grite viva! Se você está contente, quer mostrar a toda gente Se você está contente, grite viva! Bata palmas, bata o pé Dê risada, ha, 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 grite viva! Viva! Se você está contente, bata palmas Se você está contente, bata palmas Se você está contente, quer mostrar a toda gente Se você está contente, bata palmas Se você está contente, bata o pé Se você está contente, bata o pé Se você está contente e quer mostrar a toda gente Se você está contente e vá no pé Se você está contente e ter risada Se você está contente e ter risada Se você está contente e quer mostrar a toda gente Se você está contente e ter risada Se você está contente e grite viva Se você está contente e grite viva Viva! Se você está contente, quer gostar toda a gente Se você está contente, grite viva! Viva! Lalaia, laia! 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 Bata palmas! Bata o pé! Berrizada! Ha, ha, ha! Grite viva! Viva! Lalaia, laia! 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 Bata palmas! Bata o pé! Berrizada! Ha, ha, ha! Grite viva! Viva! Lalaia, laia! É hora de brincar, é hora de alegria, é só acompanhar o que diz a melodia! É hora de brincar! É hora de brincar, é hora de alegria, é só acompanhar o que diz a melodia! Vamos lá ter palmas! Vamos fazer palma! Pá, 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 pá! Vamos fazer pé! Pé, 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 pé! Vamos fazer pan! Pan, 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 pan! Vamos cargalhar! Ha, 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 ha! É hora de brincar, é hora de brincar, é hora de alegria, é só acompanhar o que diz a melodia! É hora de brincar, é hora de alegria, é só acompanhar o que diz a melodia! Vamos lá ter palma! Pá, 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 pá! Vamos fazer pé! Pé, 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 pé! Vamos fazer pan! Pan, 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 pan! Vamos cargalhar! Ha, 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 ha! É hora de brincar, é hora de alegria, é só acompanhar o que diz a melodia! É hora de brincar, é hora de alegria, é só acompanhar o que diz a melodia! Vamos lá ter palma! Pá, 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 pá! Vamos fazer pé! Pé, 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 pé! Vamos fazer pan! Pã, pan, 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 pan! Vamos cargalhar! Ha, 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 ha! É hora de brincar, é hora de alegria, é só acompanhar o que diz a melodia! É hora de brincar, é hora de alegria, é só acompanhar o que diz a melodia! É hora de brincar, é hora de brincar, é hora de brincar! É hora de brincar, 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 é hora de alegria, é só acompanhar o que diz a melodia! É hora de brincar, 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 é hora de brincar Que a vida é alegria É tempo de sorrir, sorria Sorria, sorria É tempo de sorrir, sorria Sorria para a vida Que a vida é alegria É tempo de sorrir, sorria O sorriso é como a flor Que nos enche de amor Seja lá para quem for, sorrinha O sorriso de verdade Só nos traz felicidade É tempo de sorrir, sorria Sorria, sorria É tempo de sorrir, sorria Sorria para a vida Que a vida é alegria É tempo de sorrir, sorria O sorriso é como a flor Que nos enche de amor Seja lá para quem for, sorria O sorriso de verdade Só nos traz felicidade É tempo de sorrir, sorria O sorriso é como a flor Que nos enche de amor Seja lá para quem for, sorria O sorriso de verdade Só nos traz felicidade É tempo de sorrir, sorria Sorria, sorria É tempo de sorrir, sorria Sorria para a vida Que a vida é alegria É tempo de sorrir, sorria 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 A pipa do vovô não sobe mais A pipa do vovô não sobe mais Apesar de fazer muita força O vovô foi passado pra trás A pipa do vovô não sobe mais A pipa do vovô não sobe mais Apesar de fazer muita força O vovô foi passado pra trás Ele tentou mais uma empinadinha A pipa não deu nenhuma subidinha Ele tentou mais uma empinadinha A pipa não deu nenhuma subidinha A pipa do vovô não sobe mais A pipa do vovô não sobe mais Apesar de fazer muita força O vovô foi passado pra trás A pipa do vovô não sobe mais A pipa do vovô não sobe mais Apesar de fazer muita força O vovô foi passado pra trás Ele tentou mais uma empinadinha A pipa não deu nenhuma subidinha Ele tentou mais uma empinadinha A pipa não deu nenhuma subidinha Doutor, eu não me engano Meu coração é corintiano Doutor, eu não me engano Meu coração é corintiano Eu não sabia mais o que fazer Troquei o coração cansado de sofrer Ai, doutor, eu não me engano Botar um outro coração corintiano Doutor, eu não me engano Meu coração é corintiano Doutor, eu não me engano Meu coração é corintiano Eu não sabia mais o que fazer Troquei o coração cansado de sofrer Ai, doutor, eu não me engano Botar um outro coração corintiano Oi, tá, tá, tá Tá na cara que tá Tá todo mundo se amando, tá Oi, tá, tá, tá Tá na cara que tá Tá todo mundo se amando, tá Bobeira neném Entra na roda também Transando é que a gente se quer bem Chega pra cá A hora é essa Isso é bom a festa Tá, tá, tá Chega pra cá A hora é essa Isso é bom a festa Tá, 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 tá Oi, tá, tá, tá Tá na cara que tá Tá todo mundo se amando, tá Oi, tá, tá, tá Tá na cara que tá Tá todo mundo se amando, tá Bobeira neném Entra na roda também Transando é que a gente se quer bem Chega pra cá A hora é essa Isso é bom a festa Tá, tá, tá Chega pra cá A hora é essa Isso é bom a festa Tá, tá, tá Chega pra cá A hora é essa Isso é bom a festa Tá, tá, tá Chega pra cá A hora é essa Isso é bom a festa Tá, tá, tá Ai, a bruxa vem aí E não vem sozinha, vem da barra e do saci Ai, a bruxa vem aí E não vem sozinha, vem da barra e do saci Pula, 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 numa perna só Vem lá dentro do braço, no cachimbo da vovó Pula, 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 numa perna só Vem lá dentro do braço, no cachimbo da vovó Ai, a bruxa vem aí E não vem sozinha, vem da barra e do saci Ai, a bruxa vem aí E não vem sozinha, vem da barra e do saci Pula, 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 numa perna só Vem lá dentro do braço, no cachimbo da vovó Pula, 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 numa perna só Vem lá dentro do braço, no cachimbo da vovó O homem pode ser careca Baixinho e barrigudo Mas se tiver dinheiro Ele está com tudo O homem pode ser careca Baixinho e barrigudo Mas se tiver dinheiro Ele está com tudo Ei, bonitão Está de bobeira no salão Seu guarda, aviso engraçadinho Quem manda é o barrigudinho O homem pode ser careca Baixinho e barrigudo Mas se tiver dinheiro Ele está com tudo O homem pode ser careca Baixinho e barrigudo Mas se tiver dinheiro Ele está com tudo Ei, bonitão Está de bobeira no salão Seu guarda, aviso engraçadinho Quem manda é o barrigudinho Ei, ei, ei É hoje que eu vou pra farra Ninguém me agarra Eu vou me espalhar Maestro manda aquela brasa Saí de casa pra ver como furar É hoje que eu vou pra farra Ninguém me agarra Eu vou me espalhar Maestro manda aquela brasa Saí de casa pra ver como furar Mas se o bombo furar Deixa a coisa pra mim Eu vou de garrafa Batendo assim É hoje que eu vou pra farra Ninguém me agarra Eu vou me espalhar Maestro manda aquela brasa Saí de casa pra ver como furar É hoje que eu vou pra farra Ninguém me agarra Eu vou me espalhar Maestro manda aquela brasa Saí de casa pra ver como furar Mas se o bombo furar Deixa a coisa pra mim Eu vou de garrafa Batendo assim Diggi-diggi-diggi-diggi-diggi-diggi-diggi-diggi-diggi-diggi-diggi-diggi-diggi-diggi-diggi-diggi-diggi-diggi-diggi-diggi-diggi-diggi-diggi-diggi-diggi-diggi-diggi-diggi-diggi-diggi-diggi-diggi-diggi-diggi-diggi-diggi-diggi-diggi-diggi-diggi-diggi-diggi-diggi-diggi-diggi-diggi-diggi-diggi-diggi-diggi-diggi-diggi-diggi-diggi-diggi-d Coríntios Depois de amanhã é domingo, tomara que seja um domingo de sol A tarde, vou ver o Corinthians, ensinar essa gente a jogar futebol Depois de amanhã é domingo, tomara que seja um domingo de sol E em de manhã é domingo, tomara que seja um domingo de sol A tarde, vou ver o Corinthians, ensinar essa gente a jogar futebol Na gosto, vou ser pro Corinthians, viver a torcida, vibrar de emoção É meio Brasil empunhando a bandeira alvinegra do seu coração Quem é que não vê que o Corinthians nasceu com destino de ser campeão Reparem que quando ele perde é porque francamente o juiz foi ladrão É minha opinião Depois de amanhã é domingo, tomara que seja um domingo de sol Virei de manhã na piscina, pescar morelinhas com olhos de sol Depois de amanhã é domingo, tomara que seja um domingo de sol A tarde, vou ver o Corinthians, ensinar essa gente a jogar futebol Da gosto, vou ser pro Corinthians, viver a torcida, vibrar de emoção É meio Brasil empunhando a bandeira alvinegra do seu coração Quem é que não vê que o Corinthians nasceu com destino de ser campeão Reparem que quando ele perde é porque francamente o juiz foi ladrão É minha opinião Depois de amanhã é domingo, tomara que seja um domingo de sol Virei de manhã na piscina, pescar morelinhas com olhos de sol Depois de amanhã é domingo, tomara que seja um domingo de sol A tarde, vou ver o Corinthians, ensinar essa gente a jogar futebol Da gosto, tô sempre o Corinthians, viver a torcida, vibrar de emoção É meio Brasil empunhando a bandeira alvinegra do seu coração Quem é que não vê que o Corinthians nasceu com destino de ser campeão Reparem que quando ele perde é porque é francamente o juiz foi ladrão É minha opinião Corinthians Corinthians Vivo Corinthians Vivo Corinthians Que seja mais esse dia, todo de amor, de amor, de amor e alegria Que seja mais esse dia, todo de amor, de amor, de amor e alegria A CIDADE NO BRASIL 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 Gira, roda, roda Volta pro seu lugar Gira, gira Gira, gira Roda, roda Volta pro seu lugar Gira, gira Gira, gira Roda, roda Volta pro seu lugar Gira, gira Gira, gira 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 O bom menino não faz de vir na cama O bom menino não faz malcriação O bom menino vai sempre a escola E na escola aprende sempre a lição O bom menino respeita os mais velhos O bom menino não parte da irmãzinha Papai do céu protege o bom menino E obedece sempre e sempre a mamãezinha Papai do céu protege o bom menino E obedece sempre e sempre a mamãezinha Papai do céu protege o bom menino Vai muito bem, muito bem, bem, bem Como vai, como vai, como vai, como vai, como vai, 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 vai Muito bem, muito bem, muito bem, muito bem, bem, bem Como vai, como vai, como vai, como vai, vai, vai Muito bem, muito bem, muito bem, muito bem, bem, bem Você vai bem, eu vou também E ele como é que vai Vai muito bem, muito bem, bem, bem Como vai? Como vai? Eu vou também E ele como é que vai... Vai muito bem, muito bem, bem bem Como vai? Como vai? Como vai? Vai, vai, vai Muito bem, muito bem, muito bem Muito bem, muito bem, bem, bem Como vai? Como vai? Como vai? Muito bem, muito bem, muito bem Muito bem, muito bem, 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 bem Bem Ritmo é ritmo de festa Ritmo é ritmo de festa Ritmo é ritmo de festa Ritmo, 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 é ritmo de festa O Gritmo é rítmo de festa Gritmo de festa que balança o coração Festa divertida, colorida, de emoção Dia de alegria, então sorrir, vem pra cá A festa continua, a casa é sua, pode entrar Ei, 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 ei Gritmo, é rítmo de festa 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 Ritmo, é ritmo 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 de festa Dá-lhe Corinthians, dá-lhe Corinthians Com muita emoção Dá-lhe Corinthians, dá-lhe Corinthians O grande campeão Ê, lê-lê-o, 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 lê-lê-o Ê, lê-lê-o, Corinthians, meu amor Dá-lhe Flamengo, dá-lhe Flamengo Com muita emoção Dá-lhe Flamengo, dá-lhe Flamengo O grande campeão Ê, lê-lê-o, 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 lê-lê-o Mendo! Ê, lê-lê-o, Flamengo, meu amor Idale Grêmio, Idale Grêmio Com muita emoção Idale Grêmio, Idale Grêmio O grande campeão Ê, lê-lê-o, 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 lê-lê-o Ê, lê-lê-o, é o Grêmio, meu amor Dali Bahia, dali Bahia Com muita emoção Dali Bahia, dali Bahia O grande campeão Ê, lê-lê-o, 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 Bahia Ê, lê-lê-o, Bahia, meu amor Idale Galo, Idale Galo Com muita emoção Idale Galo, Idale Galo O grande campeão Ê, lê-lê-o, 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 Galo Ê, lê-lê-o, é o Galo, meu amor Idale Esporte, Idale Esporte Com muita emoção Idale Esporte, Idale Esporte O grande campeão Ê, lê-lê-o, 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 Esporte Ê, lê-lê-o, Esporte, meu amor Idale Brasil, Idale Brasil Com muita emoção Idale Brasil, Idale Brasil O quebra campeão Ê, lê-lê-o, 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 Brasil Ê, lê-lê-o, 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 Corichão Ê, lê-lê-o, 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 São Paulo Ê, lê-lê-o, 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 Palmeiras Ê, lê-lê-o, 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 Santos Leleu, 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 Vasco Cruzeiro Inter Bota Fogo Leleu, 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 Leleu Macy